Natália, bom dia pra você. Onde é que a gente vai parar com tanto aumento, hein? Oi, Marcelo. Bom dia pra você, pra quem tá em casa. Foi exatamente essa pergunta que o Carlton, o nosso motorista, me fez aqui agora há pouco. Onde é que a gente vai parar? Fiquei sem resposta, porque não sei dizer pra você onde é que a gente vai parar. Eu, por exemplo, não utilizo botijão de gás, porque moro em apartamento e a gente sabe que tem, né, aquele sistema pra prédios, onde você paga ali só o que você usa. Ainda assim tá caro demais. Quem geralmente usa os botijões de gás aí, o gás de cozinha, é quem tem restaurante, quem mora em casa. E aí precisa, né, ligar ali todo mês ou de acordo com a frequência em que o gás é utilizado pro lugar que vende, pra distribuidora, né, pro fornecedor, pra que vá até a casa da pessoa, faça a troca. E aí o consumidor tá sentindo no bolso esse valor de 100 até 120 reais em alguns bairros aqui de Goiânia. Eu vou conversar com o Gustavo Cubrinel, presidente do Procon Goiânia. Gustavo, o que que justifica esse aumento, que são aumentos constantes, né, tem alguma justificativa pra isso? Bom dia. Sim, bom dia. Bom, segundo o IBGE, nós tivemos aí uma diferença, o aumento de julho de 2020 a julho de 2021, de quase 30%. E esse aumento todo, já considerado o sexto aumento, se deve ao fato do valor, né, está atrelado, o valor do gás está atrelado, tanto ao dólar quanto à cotação do petróleo, né, e as revendedoras vêm tentando segurar esse valor, mas, infelizmente, esse último valor ela não conseguiu aumentar, né, Isso graças também ao aumento do combustível, porque o combustível é o que leva, né, atrás os botijões, o transporte, na verdade. E aí vem vendo, vem fazendo com que esse valor aí chegasse a 120 reais. Nós temos aqui, eu quero falar aqui, ó, no valor de 100 a 120 reais, de 100 reais, foram encontrados nos setores Água Branca, Santa Genoveva, Jardim da Luz, Setor Coimbra e Parque Temendal. Ou seja, são esses valores de até 100 reais. De até 100 reais. Os mais caros nós achamos que, no valor de 120 reais, nós achamos aí no bairro Jardim América, Pedro Ludovico, São José, e esses valores nós precisamos, né, o PROCON orienta aqui, na verdade, para que as pessoas façam pesquisa, né, que façam pesquisa via telefone, e que encontrem aí um preço mais em conta próximo à sua casa, para que possa economizar aí na hora da compra do botijão. Sabemos que é um preço muito elevado, estava discutindo agora há pouco, né, a população goianiense, não só, a população brasileira vem sofrendo aí uma sequência de aumentos na área de alimentos, no transporte, no combustível, isso acaba acarretando aí na vida financeira do cidadão goianiense. E essa pesquisa, ela é muito interessante porque, às vezes, o meu bairro vizinho tem um preço mais em conta e o cara, às vezes, não cobra nada para entregar na sua casa e já compensa. Às vezes, é para pagamento em dinheiro, pagamento à vista, agora até é difícil pagar à vista e muito mais sair pesquisando de carro ou de moto, porque aí você gasta o combustível também não compensa. Não compensa, exatamente. A gente sempre orienta, quem tem mais de um botijão de gás, que a hora que encontrar o preço mais em conta, que faça a compra dos dois, para que economize ali na hora da compra. A gente sempre orienta para que, quando o consumidor achar ali um preço abusivo que denuncie no PROCON, no 3524-2349, exija sempre a nota fiscal, porque é através da nota fiscal que nós temos o entendimento ali que o botijão está regulado pela ANP. Então, faça a pesquisa, exija sim a nota fiscal, que aí você estará tentando economizar aí na hora da compra do botijão de gás, que hoje é tão essencial, né? Nós estávamos falando, para quem foge do gás e vai para a energia, vai para o fogão elétrico, também tem um problema aí que no final do mês vai estar pagando aí uma conta de energia mais cara. Então, o que a gente pede é que na hora da compra se economize. É, vamos tentar. Obrigada, viu, Gustavo, pela entrevista. E uma coisa que eu estava conversando aqui com o Gustavo, o Marcelo, sobre os acontecimentos recentes, né? Quantas vezes a gente já mostrou aqui pessoas que se queimaram, porque às vezes, pela falta de condição ali, a falta de possibilidade de comprar o botijão de cozinha, estavam usando ali álcool líquido para cozinhar, fazem aquele compensado ali, tentam colocar alguma coisa ali em cima, e às vezes acaba colocando fogo na casa, se queimando, é extremamente perigoso. Mas esse é o cenário, às vezes, de uma pobreza que acontece ali, né? Das pessoas não terem condição sequer de comprar o botijão. E aí, ao invés de gastar com o botijão, a pessoa prefere comprar o alimento e tenta dar um jeitinho ali, só que esse jeitinho é muito perigoso, né? Atrelado a esses aumentos, Natália, o poder de compra do brasileiro caiu cerca de 20% desde o início da pandemia até agora. Se for pegar a faixa mais pobre, 40%. E aí você tem uma perca muito grande no poder de compra e, além disso, está tudo subindo. O dólar sobe e aí aumenta o preço do combustível, aumenta o preço do gás. O gás aumenta porque o combustível também aumenta, o frete aumenta e é uma bola de neve, né? Agora, com esse aumento do gás, os produtos em padarias vão aumentar, restaurantes vão reajustar também, é porque são estabelecimentos que utilizam o gás de cozinha. Acho que a única solução, ô Natália, vai ser o fogão à lenha, né? Quem tem fogão à lenha aí está comemorando. Obrigado pelas informações. Agradeço também ao nosso entrevistado aí pela participação. Obrigado.